Limpa, limpa aqui, limpa aqui, gago. Ih, só subi já, vim de volta. Subiu o quê? Não, caralho, né? Vem só, Túlio. A onda aqui tem coisa pra subir aqui. Eita. Aqui, Túlio. Aqui na esquerda. Aqui. Aqui. Não, sobe não. Mata, mata. Subi, subi. Vem pra cá, vem pra cá. Não, não, não. É foda. Vem pro sul, pro sul, pro sul. Isso, vem pro sul. Vem, vem, me segue. Aqui no norte. Ah, o bicho vindo. Subi aqui, ó. Subi aqui. Subi aqui. No norte, Túlio. Ah, Maria. Subi aqui, ó. Peraí, peraí, patiola. Patiola, desce. Morri. Morri, patiola. Valeu, você. Eu pedi a você, cara. E pra você não vir comigo. E pra mim sair daquele jeito. Valeu, viu? Valeu. Você agora vai ver. Acesse agora, link na descrição. Tibe, a Blackjack. Aposto que suas coins ganhem muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muitas Tibe coins. Sistema de Crash Game. Não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, roleta, gol game. E muito mais. Conheça também Sportbet. Aposto que nos jogos ganhem muitas coins. Novo jogo, coin flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibeblackjack.com Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. D ouro. Oh,PUBê. E toda! O que é o primeiro jogo? ... A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Fala assim, obrigado, amiga Obrigado, amiga Oi? Oi, obrigado, mano Oi, boa noite Boa noite Amém. 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 E os... os óculos? Vamo lá... É esse daí? Desce... E aí, dá ali. Cadê o outfit? Aqui, chama. Que coisa ruim. Ah, seu cu. Vamos. Tira os ladões, deixa eu ver. Ah, da hora. Caralho agora, hein? Posta, eu não vou mandar o do Anel. Aquele cara jogador. High Game with the Rebel. Peraí, peraí, peraí. Lá vai, hein? Um, dois... Ai, meu Deus. Três. Aê, caralho! Meu Deus do céu, que que é isso? Boa! Ih, mano. Foi, 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 foi. Boa, cara. Pesado, hein? Valeu, valeu, valeu. Caralho, hein? Foi demais, mano. Parabéns, cara. Parece muito, muito bom. Cara, muito obrigado aí por todo mundo aí, cara. Bravo, bravo. Cara, ficou muito bom. Só os meus amigos, cara. Foi muito da hora, cara. Tchau, cara.